Lancei nova tag cromada, os bicos não entendi nada Que esse foguete veio direto da NASA Que veio pra assombrar Então corta de giro, atinge o Zé Povinho Ele sabe que os moleque é liso e não pode parar Chama no grau, escuta o bololo, fica atento Nos retrovisou e se os homens virem, não vai pegar Desce a viela na favela, na garupa Bota uma dozela, olha o neguim como ele tá Olha o neguim, olha como ele tá Revoada de targueira e as patrícia até pira Quando vê a tag cortando no asfalto Revoada de targueira e as patrícia até pira Quando vê a tag cortando no asfalto Lancei nova tag cromada, os bicos não entendi nada Que esse foguete veio direto da NASA Que veio pra assombrar Então corta de giro, atinge o Zé Povinho Ele sabe que os moleque é liso e não pode parar Chama no grau, escuta o bololo, fica atento Nos retrovisou e se os homens virem, não vai pegar Desce a viela na favela, na garupa ta uma dozela Olha o neguim como ele tá Olha o neguim, olha como ele tá Revoada de targueira e as patrícia até pira Quando vê a tag cortando no asfalto Revoada de targueira e as patrícia até pira Quando vê a tag cortando no asfalto DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Dancei nova tag cromada, os bicos não entendi nada Que esse foguete veio direto da NASA